Ah família, não esquecendo, vocês que ficam me cobrando um vídeo, tem quase 500 vídeos no canal Então eu quero falar para vocês, o YouTube não está entregando Quando vocês assistirem um vídeo, clica bastante, dá bastante like, comentário, emojizinho E não se esquecendo, se inscreva no canal e venha comigo, porque eu sou o Cavalo Dojo E desculpa, rainha Cheguei, cheguei, não podia ficar sem viver, a véia né, de quebrada Você já chegou? E aí mamãe, tá aqui na paz, tá aí quebrada né Vou passar uma visão aqui ó Fala minha galera, tô chegando grandão sem medo Tô na cena, tô chato, tô injuriado, brincadeira, injuriado não Eu tô de quebrada, de quebrasétios, suave na nave, só que nesse calor Eu simplesmente só queria tomar um suco de limonáteos, porque aquele suco de limonáteos gelado, trincano Que toda aquela empregada sabe fazer Então a gente ia tomar de quebrada aquele suco de limonáteo Tá chegando as coisas, afinal de ano é só paz, sossego Prosperidade, que Deus me abençoe a cada um de vocês Tipo, muitas pessoas com inveja de você Ainda mais dentro da sua família Dentro da sua família é onde existem as pessoas que tem mais inveja de você Pode prestar atenção, entendeu Às vezes as pessoas querem te beber, mas não melhor do que ela Entendeu E isso já vem de família Se você não sabe, isso já vem de família E pelo certo, pra quem entende Pra bom entendedor, meia palavra basta Ficar de quebrada, ficar de boa e suave Então tamo junto Cês já sabem né 2023 tá chegando Afastar aquelas pessoas ruins De você, aquelas almas ruins Penere Joga lá do outro lado Então não perca seu tempo Com aquelas pessoas que vem atrasando o seu lado Não perca seu tempo Com aquelas pessoas que querem se meter na sua vida Quero falar uma coisa pra vocês Tô bonito, tô chato Aqui em feira tá aquele calorzão Mas quando eu falo com Deus Eu peço a Deus assim Deus, manda esse salvinho devagarzinho Porque senão aqui Esse bombom derrete É porque eu sou um chocolatezinho meu Ave credo Em Deus me livre de fofoca Porque quem gostou da minha tatu nova Eu sou cavalo dojo Desassombrado, onda maluca Todo lacrado Vou me tatuar agora novamente Vou limitar outra tatu Porque eu sou desassombrado né Todo lacradinho Ah, esquece se eu gosto Agora tatua a cabeça da taca Porra, também Porque tá tatuando tudo assim O que mãe? Tatu Eu dou uma porta do caneco também Porra Sim, e por que não? Se eu quiser fazer alguma coisa da conta de alguém Eu pedi alguma coisa? É da minha conta sim Eu pedi alguma coisa? Pediu alguma coisa a senhora? Você precisa pedir alguma coisa a mim? Você precisa pedir alguma coisa a mim? O meu dinheiro O meu dinheiro Eu pedi a senhora Alguma coisa Eu falei Mãe eu preciso de dinheiro Tá pra fazer uma tatuagem Alguma coisa assim? E nem eu ia lhe dar E nem eu ia lhe dar E o corpo? O corpo é de quem? O meu que não é Não é que não é Mas não é pra fazer essa descaração no corpo não O que? Você vai agarrar a bundagem no corpo não Amanhã seja assambrada amanhã Vai dar uma conça de ideia Agora foi que eu vi Agora pronto Vai Fale Vai Fale que eu vou ouvir Fala Eu vou falar o que? Fala aí Eu vou falar Sim, fala 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 amanhã É o que? Eu não tenho nada pra fazer Fala não Você disse que não aconteceu Então se lasque lá sozinho Ah Quer dizer que eu não posso me tatuar não Fala 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 Eu não posso me tatuar né Ah é Desculpa Eu não sabia não Desculpa mãe Você não sabe que o porra vai estar trabalhando dentro de casa Júnior Desculpa mãe Desculpa a caceta Júnior Oxi Foi o que? Desculpa minha Se passar alguém com o carro de som ali ligado Vai fazer o que? Você vai mandar desligar Se passar alguém com o som do carro Se passar alguém Fala a boca Eu estou falando Eu não vou mandar ninguém O meu braço Porque a rua é pública Quem está fazendo com o som de carro ligado Porque está trabalhando Ah E se passar alguém escutando o somzinho De quebrada Amanheceu Chegou o calor Tem que se hidratar Para fazer amor Vem Amanheceu Chegou o calor Tem que se hidratar Para fazer amor Agora sim Eu tenho que chupar para hidratar E se me lá É todinho Vai mãe Com cremosinho chupa vai Com cremosinho Eu tenho que chupar para hidratar E se me lá É todinho vai Chupa Agora bora a caceta para fora Que é para chupar Para hidratar Que é de uva É de chocolate E pronto Já foi Não entendi mãe É Não entendi Bota a caceta Que é para chupar Para hidratar De uva E de chocolate Pronto Hidrata logo Está pensando que o cacete Também não sente calor não é A cabeça do cacete Não fica quente também não é A minha é de ar condicionado Eu comprei A minha escoeca é de ar condicionado É de ar condicionado É de ar condicionado É Agora fica se intrometendo na minha vida Se intrometendo Para que está se intrometendo Eu estou cantando Música do sucesso do verão Estou cantando É da conta da senhora Você está com o safado do Biel É Você está certo Dois de aranhos Sim Sim Para que essa agonia Para que Não importa A minha vida Está igual a Biel Não importa A minha vida é minha vida A vida dele é a vida dele Cada um na sua sintonia Entendeu? Você sou o cavalo doido Saia 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 A senhora não manda Na minha vida não Você vai ter que entender Que eu só vou sair Se eu quiser Entendeu? Você não vai sair A senhora gosta muito De se intrometendo na minha vida Você não vai sair Porque eu quero Não é porque você quer não Bora, saia Ai, senhor Bora Saia Saia Por que essa agonia, mãe? Saia Saia pra onde? Eu mando você sair Saia Vai passar virada Não sobra Se ficar nessa ignorância comigo Eu com isso Tem a ver o que? O cu com as calças Vai passar virada? E tem o que a ver O cu com as calças Vai passar o que? Vai passar virada aonde? Não me interessa Vai passar virada? Vai virar aonde? Vai virar aonde? Quer saber? Vai virar aonde? Aí, ó Vou virar aqui Não usa de obrar Nojinho Agora? Ó Não usa de obrar